Meu nome é Amanda Gomes, eu tenho 24 anos e na minha infância eu sofri um abuso. Eu me recordo que foi aos 10 anos de idade e isso foi bagunçando a minha mente, causou muitos conflitos e não foi só uma vez. Foram diversas vezes, por pessoas diferentes, mas a cada vez que acontecia, eu me culpava porque achava que a culpa era minha, porque o que via na minha cabeça, que eu que era vulgar, que a culpa era minha, que eu que estava me insinuando, só que não. Eu só era uma criança que queria ter uma fase de criança. Isso foi passando e eu tinha muitos pensamentos promíscuos, sujos na minha cabeça, eu não entendia. Isso atrapalhou muito as minhas noites de sono, porque eu sonhava achando que ia vir alguém forçar alguma coisa comigo. Então isso foi bagunçando muito a minha cabeça. E eu fui crescendo e isso foi gerando insegurança, complexo. Eu sempre tentava me envolver com os rapazes. Tinha rapazes que gostavam de mim, mas quando eu olhava, me via aquela marca do que aconteceu comigo na infância. Então eu já não queria me relacionar, porque eu tinha medo, tinha medo de que aquilo se repetisse novamente. E eu estava cansada de sofrer, eu estava cansada de aparentar alguém que eu não era, porque aos olhos da minha família eu era filha mais nova, boazinha, que nunca deu problema, só que dentro de mim eu tinha aqueles traumas. Então eu comecei para uma certa igreja que tinha próximo à minha casa, porque eu tinha na minha cabeça que o único que podia me ajudar era Deus. Então eu comecei a frequentar essa igreja e durante esses dois anos eu frequentei. Tudo que o pastor falava eu fazia. Aquilo me trazia um certo bem-estar. Aquela alegria era momentânea. Mas quando eu chegava em casa, eu ainda tinha desejo de suicídio, eu não conseguia dormir direito à noite. Diversas vezes eu acordava de madrugada com o peso nas costas, com falta de ar e não conseguia pedir por socorro, mas eu queria maquiar. Está bem. Aí durante esses dois anos foram esses enganos. Então eu fiquei frustrada, porque o único que podia me ajudar era Deus e não mudava a minha vida. Aí até que depois de muito tempo eu aceitei um convite. Aí eu cheguei na igreja universal e tudo que o pastor falava eu fazia, porém era diferente. Eu pensava, eu comecei a explorar o que estava dentro de mim. Então eu comecei a usar inteligência, parei de me vitimizar e eu entendi que eu tinha que olhar para frente. Comecei a mudar a forma de pensar, passei a agir diferente e as coisas foram andando. Primeiro eu entendi que para eu ter uma vida nova, eu tinha que largar a vida velha. Então não era só eu sentir, eu tinha que fazer, agir para Deus reagir. E na busca, na hora da busca, eu imaginei Deus ali na minha frente. Mas foi totalmente diferente de tudo, porque é algo inexplicável. Foi como se Ele tivesse se apresentado mesmo para mim. Eu existo, eu estou aqui. Foi uma experiência única. Depois daquele dia, que foi o que caracterizou, eu mudei completamente. Eu sabia que Ele estava ali comigo, mas faltava algo. Faltava o que eu procurei todos esses anos. Eu falei, meu Deus, eu não quero só saber que isso existe. Ainda falta algo. Eu estava vivendo aquelas duas pernas da fé, que é renúncia e sacrifício. Então Deus, Ele tinha que entrar dentro de mim. E foi num domingo de manhã, quando Deus, Ele entrou dentro de mim, que foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu sabia que o mundo podia acabar ali, mas eu sabia para onde a minha alma ia. Depois dEle foi tudo diferente, porque eu queria falar para todo mundo que Deus, Ele existia. Eu poderia usar várias palavras para falar o que Deus representa para mim. Mas dentre todas, tem uma que eu gosto de chamar em particular, que é de pai. Porque só um pai cuida de uma filha com carinho, sabe o que ela precisa, ensina, exorta quando precisa. E Ele guia ali, Ele ensina. Ele é o meu guia. No dia a dia, Ele fala o que eu preciso fazer, como que eu tenho que agir no meu trabalho. O Espírito Santo mudou a minha personalidade. É uma outra pessoa dentro de mim. É como se eu estivesse contando uma história de alguém que eu mesmo vivi. Hoje eu tenho prazer de estar com a minha família. Hoje eu desenvolvo no meu trabalho um bom relacionamento com meus companheiros de trabalho. Aquela pessoa nervosa, explosiva. Hoje não, hoje eu consigo abraçar, dar carinho para as pessoas que estão ao meu redor. Eu consigo fazer as pessoas se sentirem bem perto de mim. Porque quando eu não tinha o Espírito Santo, ninguém queria estar perto de mim. Ficou pra trás a Amanda que sofreu abuso. Ficou pra trás a Amanda insegura, complexada. Ficou pra trás. Hoje é uma nova vida. O Espírito Santo me trouxe vida, me trouxe motivo, me trouxe razão para viver. Com Ele, mesmo os dias de luta e os dias de guerra, Ele se torna os melhores dias. Porque é Ele que dá a motivação para vencer, Ele que dá a direção. Sem o Espírito Santo não tem condição de alguém viver nessa terra. Não tem.